Vou acabar sem com o K aí, acabar logo. Fundou A2. Mais um PV em base. Mais um base, um base de AWP. Tá pulando, tá pulando, vai pegar a dor. Tem fundou A aqui comigo. Um do Carneiro, Carneiro, Carneiro. Carneiro o vivo. É claro que ganhei. Era de um, era de um. Era de um. Era de um, sozinho, sozinho, Jack. É só a letra língua, xílio. Aqui também. e aí e aí e aí e mais uns pavos e tá pilastro já que voltou base aí o caralho e aí eu vou fazer mesmo mesmo oi 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 base no ação, matei matei, matei cuidado com o flash ganhou esses caras já devem estar jogando faz tempo, estão tiltados procurando o zp mais barato que a z8, portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição para eu ficar seguindo a cola do clavier não jogando uma porra do meio e ninguém está dando a cara mas eu vou igual um pato passou janela eles estão jogando tudo junto janela, janela, janela janela, janela ele botou tudo, não é possível eu vou ficar com o melhor eu ganho eu ganho eu ganho eu ganho e aí Lá na base, tirava. Ganada! Vamos ver ele, mano. Colquid bombede. Não ganhei não, não ganhei não. Boa. Lá na base, lá na base. Passou o fundo do ar aqui. Claro que ganhamos. Laranja, um subindo torre, um subindo torre e um laranja. Um torre agora, um torre agora. Deve ter caído. Tá frente e liga aqui, frente e liga. Mandei, mandei, mandei. Tá frente e liga, pô. Porraça! É claro, velho. É, hoje não. Sei da manhã de novo. Tá. É, mas pô, tá me queimando também ali, filho. Trava você. Granada! Granada! Eu escolho você! Parado. Pô, mas tipo, eu sumi. Devei de 100 costas. Eu ia descer. Tem um cara aqui no laranja aqui, cara. Tem um cara aqui no laranja aqui, cara. O que é? Ai! Baixo de forma. 60, 60. Dime desse cara. Não pode reserir não. Vai ter dois MQ na casa de 50. Não! Não! Dendo pressão aí na caixa. Não, tá ligado não. Tá dando bando. Tem que dar uma janela aí, viu? Batei janela. Não! Tu mata neles! Pode ser do B, não? Pode. Pode ser do B, não? Pode ser do B, não? Pode. Pode ser do B. 50. Ai, cara. Liga, 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 liga. O jogo da TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ah, tá aqui. O que é isso, Nath? Tá afundado? Tá afundado? Tá afundado. Que dia. Falei pra cima pra ganhar uma manada. Malkenbomb! Que isso aí? Onde é que tá? O time é maluco? O que é? Granada! A galera não tinha um cilho, mas um BNN. É o quê? É o quê? Tem que ir atrás, hein? Tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás, né? Porra! Tô com o indivíduo, tô com o indivíduo, nossa. Tô dando a volta aqui na base dele. Tá aqui não, tá aqui não. É, foi beleza. É claro que ganhamos! Vai, chamando. Vai ter, pô. Pô, quando vocês virarem aqui, né? É, o dia 17 tá aí, pô. Vai ter. Mais um, mais um. Tá ficando? Não. Não, não. Não, não. Subiu, subiu, subiu. Claro que ganhamos! O time ganha, né? Cara, eu não tinha via MD, viu? Cara, é... Tudo lá, tudo lá. Cinco lá, cinco lá, cinco lá. Cadeira. Tem que ver quantos núcleos tem esse processador dele, porque o crossar ainda depende mais de processador do que placa. O processador, ele começa a ter um desempenho melhor, porque daí vai tá meio que separando as tarefas a cada núcleo, entendeu? Então, por exemplo, você abre só o Crossfire, tipo, vai tá usando os quatro núcleos pro jogo, entendeu? Não vai tá só um. Caralho! Eu escolho você! Caralho! Eu escolho você! Caralho! Eu escolho você! Caralho! Cuidado com o Flash! Olha ele que maculha. Aí, né? Caralho! 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 Ganhamos! Granada! Eu escolho você! O mar só neles! O mar está na pé! 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 Tô tentando frenar na pé! Olha esse cara! Não! Pra jogar, pra jogar Tuveu pra goreir, tuveu pra goreir Não mano, tu tá queimando Tu viu?